Ele é um dos poucos jogadores do grupo do Unitri que disputaram as cinco edições do NBB. Alarmador, com um algo a mais. Quando o Aldri vai para o jogo, ele tem aquela obrigação de manter o nível da partida. Só que antes da gente falar sobre Liga Nacional de 2013, vamos falar com o Aldri sobre como tudo isso começou. E isso começou lá no Sul, até porque o Sul tem uma grande referência em termos de basquetebol. E lá em Santa Cruz do Sul não foi diferente. Foi onde tudo começou, Aldri. Boa tarde. Boa tarde. Então foi lá que tudo começou, no Corinthians. Tinha uma grande equipe lá. Foi campeã brasileira, disputou algumas finais de brasileiro. Isso me motivou a jogar. Do Corinthians em Santa Cruz, fui para o Vasco, no Rio de Janeiro. São José dos Campos, Universo Ajax. Aí voltei para o meu estado, joguei em Veracruz, que é uma cidade do lado de Santa Cruz. Lajeado, jogou onde joguei o primeiro NBB. Joinville, onde joguei até o NBB 4. E aí então, agora está em Uberlândia. Participou dos Jogos Mundiais. Isso acrescenta para um atleta que, como você tem aquele compromisso com o calendário nacional. Mas é importante, o Estevam também já tem essa experiência dos Jogos Mundiais Militares, né? Foi muito bom. Foi uma experiência única, né? É um campeonato mundial. Eu e o Estevam, a gente tem muito orgulho de dizer que a gente é campeão mundial dos Jogos Mundiais Militares. Sim, mas com muito orgulho somos campeões mundiais, né? Foi muito bom. Chegou em Uberlândia, já tem essa empatia com o público e a torcida aqui, ela cobra, mas ela também, ela sabe acolher. O Aldo sente isso também aqui em Uberlândia? É um bom momento nesse aspecto de relacionamento com a torcida, com o público? Ah, sinto sim. Até nas ruas, assim, o pessoal me aborda, vem conversar comigo. Ontem eu fui no cinema com a minha esposa e aí quando eu não sou acostumado com isso, acho que eu sou um pouco mais quieto, assim, o pessoal vem e conversa e tal. É uma coisa bem legal. Aldo, nos últimos Jogos, a participação do coletivo na equipe da Unitria tem mostrado a diferença, né? E o Aldo é o jogador que faz essa diferença quando ele entra e tem o compromisso de não deixar o ritmo cair. É uma responsabilidade tão grande quanto começar uma partida. Lógico, eu acho que a gente vem jogando bem porque a gente consegue manter a intensidade do jogo durante os 40 minutos. Então, acho que quem vem do banco tem que contribuir, tem que jogar bem para que consiga manter, fazer um jogo bastante homogêneo, do início ao fim do jogo, mas fazer um jogo forte. Flamengo ou São José? Olha, por adversário em si eu não vejo muita diferença. Eu acho as duas equipes muito fortes. Mas como o São José a gente enfrenta em casa e o meu irmão joga em São José, eu prefiro enfrentar São José. Bom, e aí já fica uma questão à parte, né? Como é que é jogar contra a equipe do Irmão Aldo? Olha, na verdade é bem tranquilo, né? Todo mundo me pergunta isso aí, como é que vai ser jogar contra o teu irmão e tal, mas eu tenho outros, além dele eu tenho outro irmão que também já jogava hoje em dia, ele não joga mais, isso já aconteceu outras vezes. E na verdade é bom, é muito bom que a gente se revê, se reencontra. Então é uma coisa muito prazerosa, na verdade. A Liga está chegando ao fim e além de título a gente pensa também em manter esse vínculo que já é estabelecido. O Aldo gostou de Belândia, a família gostou de Belândia, a esposa gostou de Belândia. Como é que está esse momento além do basquetebol aqui na cidade de Belândia? A gente está muito feliz aqui, a gente gostou bastante da cidade, a gente foi bem acolhido pelo pessoal da equipe também, a gente está bem adaptado, né? E a gente espera continuidade, né? Porque é um trabalho que vem dando certo, a gente está na final do campeonato, então a gente espera continuar assim. Tá certo, sucesso então e que venha aí o título brasileiro para Belândia. E parabéns pela sua participação nessa equipe que está marcando de novo aí o basquete da cidade. Beleza, muito obrigado.